No dia 29 de julho de 1978, eu, Eli e eu Valdir subimos o altar na igreja São José de Augusto Pestana, formando um casal que Deus abençoou. Ontem, 29 de julho, completamos 38 anos de união e desta união nós fomos abençoados com uma família, que só temos a agradecer a Deus por nos presentear com três filhas, que nos dão muito orgulho de sermos seus pais. No dia 22 de outubro de 1979, nascia a nossa primeira filha, que recebeu o nome de Dionei. Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando deste teu deserto Cresceu, estudou, formou-se no curso de Direito Sempre extrovertida, puxou a mãe E também construiu uma família com o esposo João Nos dando duas netas muito amadas A Laura e a Júlia Passados cinco anos, fomos abençoados por mais uma filha Dia 29 de setembro, para nossa alegria, nascia a nossa segunda filha E recebeu o nome de Daiane Era um pouquinho mais desenqueta Não gostava muito de visita Se escondia embaixo da mesa, para não cumprimentar ninguém Mas também inteligente, estudiosa Deus é tão grande, Ele pode mudar a tua vida Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente É formada no curso de psicologia É mestre em letras pela UFSM E também está formando uma família com o nosso gênero Ederson Quando nós achávamos que deste mato não saía mais coelho Após onze anos, no dia 22 de dezembro de 1995 Fomos presenteados pela nossa caçulinha Nossa terceira filha, a Dayara Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amigo Que hoje está com 20 anos Formou-se na escola militar Está cursando o oitavo semestre do curso de Direito É muito amada por todos Mas quando diz não, é não Sai de perto Não posso, não quero, não volta atrás Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Vocês perceberam a beleza que a vida tem? Porque a vida é tão focaz, tão veloz, tão passageira A gente sofre demais Por bobagem, por besteira Tudo um dia se desfaz Mesmo que queira ou não queira Importa viver em paz Pois quando olhamos pra trás Lá se põe uma vida inteira Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amor que preenche todo o teu coração